Olá, boa noite. Subiu para seis o número de mortos da chacina em Vila Velha. Renato Chagas Salles, de 41 anos, estava internado desde o último sábado. No final da manhã, parentes de Renato Chagas Salles, de 41 anos, estiveram no DML de Vitória para liberar o corpo do serralheiro. Com a morte de Renato, sobe para seis o número de vítimas da chacina em Darli Santos, Vila Velha. No dia do crime, Renato teria ido ao churrasco para fazer uma doação de telhas. Esse material iria ser utilizado ali no terreno, mas o serralheiro acabou levando um tiro no peito. A vítima estava internada no Hospital Antônio Bezerra de Faria, também no município, desde sábado, dia do crime. Na chacina, acabaram mortos a professora de inglês Elaine Cristina Machado, de 49, o feirante Felipe dos Santos, de 31, Cláudio Honor Liberato, de 59, José Quirino, líder comunitário, também com 59 anos, e José Roberto, de 40. Outras quatro pessoas foram baleadas e duas tiveram alta. Uma delas chegou a prestar depoimento à Polícia Civil. Ficou na entrada do terreno e saiu simplesmente disparando, sem alvo, sem objetivo nenhum. Renato, uma das vítimas que ainda estava internada, não resistiu, teve a morte confirmada na manhã desta quinta-feira. Agora, uma das vítimas permanece internada. O crime, segundo a polícia, foi cometido pelo motorista de aplicativo Saulo Abner, de 25 anos. Ele teria confessado à polícia que matou porque três pessoas que estavam no churrasco teriam invadido o terreno que ele teria tomado posse. Em audiência de custódia, a prisão preventiva de Saulo foi mantida, mas por porte ilegal de arma. A juíza entendeu que houve irregularidade e falta de elementos para o flagrante dos homicídios. Bom, e hoje a justiça decretou a prisão preventiva do assassino, levando em conta todos os homicídios e as tentativas. Além disso, pesaram também os antecedentes criminais dele, quer dizer, o perigo à sociedade. A polícia prendeu um dos envolvidos no assalto que terminou com uma mulher baleada em Vila Velha, mas o atirador continua foragido. A PM iniciou as investigações depois dessa carreira aí, de um dos envolvidos, vestido de amarelo. Ele tem 26 anos, é um motorista de aplicativo. Estava envolvido na tentativa de latrocínio que aconteceu ontem pela manhã em Jardim Guadalajara. O homem perde vários documentos nesse momento, quando corre. Documentos que foram encontrados pela polícia militar e ajudaram a levar até ele. E a partir daí se tornou mais fácil a identificação. Nós levantamos a ficha dele, identificamos o endereço. Fomos a alguns locais, conseguimos recuperar o carro, né, que tinha sido usado no crime. E posteriormente prosseguimos até a casa dele, onde foi feita uma vigilância no local, pela polícia militar e pelos agentes da patrimonial. Verificaram que ele entrou na casa, foi identificado, que era exatamente o autor do crime, né, que ele estava nas imagens. E ali foi feita a prisão em flagrante dele. Desse assalto participaram três pessoas. Um deles, um adolescente de 17 anos, que é quem dirige o veículo e que ajudaria na fuga. O atirador é esse aí, Ângelo Henrique Leodoro, de 27 anos de idade. O mais velho e mais perigoso do grupo. Ele carrega vários crimes nas costas. E de acordo com o que apurou o delegado Giano Trindade, tem vários homicídios também. Possui diversas passagens, ao menos quatro passagens por homicídio, um tentado, receptação, crime de tráfico de drogas, associação crime. Quer dizer, um indivíduo que já está até acostumado a matar. E a investigação acabou confirmando que era apenas uma suspeita ontem, de que o tiro disparado pelo assaltante foi pura maldade. Ele ficou revoltado com uma reação inesperada da vítima, que jogou a chave do carro para dentro da varanda, impossibilitando assim que ele levasse o veículo. Ela esboça uma reação instintiva de puxar a sua bolsa, e ela joga a chave do carro que eles queriam entre as grajes da casa. Isso revolta então o indivíduo. E ele, assim, eu gostaria até de destacar, o momento em que ele atira, ele não olha para a vítima. Ele simplesmente atira, confere depois, antes de entrar no carro, o que teria acontecido com a vítima. Em nossa visão, isso é um exemplo típico de dolo eventual. Ele assumiu totalmente o risco do resultado morte. E a gente segue com os casos de polícia, porque de janeiro a setembro desse ano, foram quase 6 mil veículos furtados ou roubados aqui no Espírito Santo. São flagrantes como esses aí, que a gente vai te mostrar agora. O dono do veículo estaciona. Quando sai do carro, é abordado pelo assaltante armado. A vítima ainda levanta a camisa para mostrar que não está armada. O roubo aconteceu na rua Suncena, no bairro Novo México, em Vila Velha. Em Jacaraípe, na Serra, outra cena parecida. A dona do carro trabalha com jardinagem. Estava atendendo um cliente, quando os bandidos chegam e levam o veículo. Ainda na região de Jacaraípe, outro caso. Dessa vez, um caminhão foi furtado. O veículo estava estacionado em frente à casa de Adriana. O marido dela é motorista e tinha o hábito de tirar a bateria do caminhão justamente para evitar o furto. Foi inevitável. O sentimento agora é de muita frustração. Em minutos, o seu sonho é atrapalhado, porque a gente está esperando há três, quatro meses para vender esse caminhão, para dar uma entrada em uma casa, realizar um sonho maior e ver uma pessoa. Por que não lutou? Por que não trabalhou? A vítima contou ainda que o suspeito agiu sozinho. E quando ele empurrava o caminhão, um rapaz passava na hora e ainda teria oferecido ajuda, pensando que fosse o motorista com o caminhão quebrado. E nesse momento, o criminoso teria apontado a arma para ele e ainda confirmado que se tratava de um furto. Ele ofereceu ajuda. No momento, o rapaz mostrou a arma para ele. Ou seja, aí ele falou comigo assim, você me desculpa. Eu falei, desculpa de quê? Você podia ter tomado um tiro por minha causa ainda. Ele chegou a ligar para a polícia? Ele falou que ligou para a polícia e avisou que tinha um rapaz suspeito, empurrando um caminhão armado, duas e meia da manhã, debaixo de chuva. E eu não sei por que a polícia não apareceu, porque pelo menos não me procuraram aqui, né? Segundo a polícia, somente este ano, mais de seis mil veículos foram levados por criminosos. Prejuízo para quem perde. Adriana compartilhou nas redes sociais o furto do caminhão. O marido dela trabalhou sete anos para comprar o veículo, avaliado em 90 mil reais. O caminhão não tinha seguro e estava à venda. Resta agora a esperança em recuperar o veículo e o sonho da casa própria. Eu tenho muita fé em Deus. Eu preciso dele. Desculpa. Eu preciso dele, gente. É o sonho da casa própria. É o sonho da minha casa. E tem muitos anos que eu espero. Caramba, que pena, né? Olha só, quem tiver qualquer informação sobre os carros, pode ligar para o Disque Denúncia 181. E a gente fica aqui na grande torcida para que a Adriana encontre o caminhão da família, né? A placa do Ford Cargo Branco com baú é MTB7B57. Vou repetir para você anotar, para ajudar a Adriana e a família também, né? MTB7B57. Um criminoso assassinou dois irmãos no bairro Muribeca, na Serra. Os dois estavam em uma fazenda na zona rural quando foram surpreendidos. Foi nessa pequena casa que o crime aconteceu. A residência fica numa fazenda, em Muribeca, na Serra. Aqui, vivia uma das vítimas, Reginaldo Vicente de Souza, de 36 anos, trabalhador rural. Com ele, também estavam na casa os dois irmãos, Manuel Vicente de Souza, de 47, e um pedreiro, de 53, que veio passar uma temporada para superar a morte da esposa. O assassino chegou por volta das 8h30 da noite, arrombou a porta e foi logo atirando. O alvo era Manuel, que estava deitado no sofá da sala. Quando o seu Reginaldo ouviu a porta sendo arrombada e o primeiro tiro sendo disparado, e percebeu o seu irmão caído ali perto do sofá, ele saiu do quarto para tentar ajudá-lo, para tentar salvá-lo. E tentou fechar a porta aqui, que já estava arrebentada. Mas essa estratégia para salvar o irmão não deu certo. Ele acabou também sendo atingido e caiu aqui. O pedreiro que dormia no outro quarto não foi atingido. Só teria saído do local após os tiros cessarem. A família chegou a ouvir os disparos, mas nem imaginava que membros da própria família estivessem envolvidos. Eu ouvi os disparos, moro logo embaixo aqui. Já tem 22 anos que eu moro por aqui. Mas, até então, não sabia que era aqui na casa do meu irmão. Mas, depois que nós subimos, eu fui ver que era aqui mesmo, que mataram meus irmãos. Manuel tinha sido proibido pelo próprio irmão de voltar aqui. Na área, ele não era bem visto. Por isso, Marcolina acreditava que Manuel possa ter sido seguido até a casa. E, para ele, foi até surpresa encontrar o irmão aqui. Estava proibido. Já tinha mais de uns 8, 9 anos que ele não vinha aqui mais. Veio para levar meu outro irmão junto com ele. Imagens de vídeo monitoramento ajudaram a polícia a localizar o suspeito de matar uma vendedora em Cachoeiro de Itapemirim. Farias, de 47 anos, foi morta após descobrir que o homem com quem estava se relacionando estaria mentindo para ela. O pecuarista teria um outro relacionamento e não queria assumir o namoro com Roseli. A vendedora quis terminar e ele não teria aceitado. Matou a vítima com um tiro a queima-roupa enquanto ela dormia. Imagens divulgadas pela polícia mostram que Roseli chegou à casa do namorado por volta de 18h40, dirigindo um carro de cor prata. O veículo foi visto de novo por volta das 9h da noite. As imagens também mostram o suspeito caminhando na rua. Ele anda pelas ruas perto do local em que o carro de Roseli foi deixado por volta de 9h40 da noite. Depois enterrou o corpo numa estrada vicinal em Presidente Kennedy, na divisa com Rio de Janeiro. Em seguida, abandonou o carro da vítima num bairro de Cachoeiro de Itapemirim. O pecuarista Alexandre Nunes chegou a prestar depoimento antes de ser preso e negou o crime. Na casa dele, a polícia encontrou a arma usada no homicídio. O suspeito foi autuado por feminicídio e ocultação de cadáver e foi levado para o presídio. Roseli foi a quarta vítima de feminicídio no sul do estado em apenas um mês. O assunto agora é vacinação. Pessoas acima dos 60 anos devem receber a terceira dose da vacina contra a Covid-19 a partir do mês que vem. Haverá um intervalo menor para a dose de reforço. Durante a coletiva imprensa, o secretário estadual de saúde, Inésio Fernandes, disse que as pessoas com 60 anos ou mais devem receber a terceira dose da vacina contra a Covid-19 a partir de novembro. O prazo também deve ser menor para o intervalo da dose de reforço nos idosos. É necessário a redução ainda maior do prazo da aplicação da dose de reforço na população idosa. Consideramos que o prazo de até três meses da D2 pode ser um prazo aceitável para esta redução. Temos, neste momento, doses disponíveis para uma redução do prazo de quatro meses da aplicação da dose de reforço na população idosa. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, 95% da população capixaba já recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19. 70% já recebeu a segunda dose. Mas ainda faltam vacinar 300 mil pessoas que não foram vacinar pela segunda vez. E ainda tem aquelas pessoas com medo extremo da agulha. O Estado também vai oferecer ajuda justamente para ampliar a imunização aqui no Espírito Santo. Praticamente 95% da população adulta decidiu e já foi vacinada pelo menos com a primeira dose ou com a dose única. Desta maneira, nós caminhamos para poder considerar que o nosso Estado será reconhecido como um dos Estados do Brasil que teve a melhor adesão à campanha de vacinação contra a Covid-19. Mais pessoas imunizadas significa risco baixo para o contágio do vírus. O cenário azul será alcançado nas micro-regiões quando a população acima de 18 anos tiver 80% com duas doses vacinadas, adolescentes e idosos, idosos com reforço, com 90% vacinados. Também foi destacado durante a coletiva a importância dos testes. Por isso, uma unidade móvel deve percorrer alguns locais de grande concentração de pessoas para ampliar a testagem. É necessário que todas as cidades que acompanham aquela região tenham um ponto de testagem de livre demanda, ou seja, a pessoa deve se dirigir ao local de testagem, declarar o desejo de fazer um teste e ter acesso ao teste independente se ela tem alguma requisição, alguma recomendação de algum profissional, algum serviço de saúde. E por enquanto, ainda é necessário o uso da máscara. A máscara é regra sine qua non, a máscara nós estamos trabalhando com essa continuidade do uso até que a Organização Mundial da Saúde faça uma recomendação geral. Então, a máscara se mantém. E na coletiva foi ressaltado também que 70% dos adolescentes já foram vacinados. A seguir, suspeitos furam bloqueio da guarda e atropelam a gente. Os detalhes, já já. Em Vila Velha, três suspeitos que estavam num carro furaram o bloqueio da guarda municipal e atropelaram um agente. Todo mundo foi pra cadeia. Os três suspeitos estavam nesse gol verde. Eles passavam pela região de Cidade da Barra, em Vila Velha, mas ao avistarem a guarda municipal, não obedeceram a ordem de parada e atropelaram um agente. Uma perseguição começou. Um dos suspeitos chegou a jogar a arma que utilizava fora, mas os três acabaram sendo detidos pela guarda. O guarda municipal, que foi atropelado, ele chegou a machucar o joelho e também parte do rosto e, por isso, foi encaminhado aqui para o hospital de urgência e emergência na capital. Além dele, durante essa perseguição, um dos suspeitos que estava dentro do veículo acabou sendo baleado na região da Lombar e também foi encaminhado aqui para o antigo São Lucas para receber os atendimentos. O suspeito baleado tem 20 anos, um outro tem 24 e foi levado para o DPJ. Os dois não têm passagens, mas o terceiro suspeito, de 21 anos, já foi preso por envolvimento com o tráfico de drogas. O caso foi registrado na Delegacia Regional de Vila Velha. O Oficial Civil disse que essa ocorrência ainda está em andamento. A seguir, mãe e filha ficam feridas em um acidente envolvendo um ônibus em Vitória. Não sai daí! Mãe e filha ficam feridas em um acidente em Vitória. A batida envolveu um ônibus de viagem, um carro e uma moto. A filha ficou presa embaixo do carro e teve que ser resgatada pelos bombeiros. O motorista do carro teria perdido o controle da direção após um problema no freio e acabou atingindo a moto. O acidente foi na Ilha do Príncipe, perto da rodoviária de Vitória. As vítimas foram socorridas conscientes e levadas para um hospital. Painel Covid agora. O Estado registra 12.809 mortes pela doença. Um aumento de 13 óbitos de ontem para hoje. O número de casos confirmados passou de 601 mil. Já são mais de 3 milhões de pessoas vacinadas com a primeira dose e mais de 1.900.000 com a segunda dose. E a gente fica por aqui. Boa noite para você, um abraço e te vejo amanhã, 7h20, aqui na bancada do TN2. E a gente fica por aqui e aí, um abraço e te vejo amanhã. E aí, um abraço e te vejo amanhã. E aí, uma coisa de três horas que você já soa?